Olá, pessoal! Como estão vocês hoje? Meu nome é Luana, sou professora de inglês. Vamos lá para mais uma aula. A primeira atividade é ler o texto com atenção e retirar todas as palavras cognatas, ou seja, palavras em língua inglesa, semelhantes palavras na língua portuguesa e que possuem a mesma tradução. Cuidado com as falsas cognatas. Por exemplo, o verbo to rest não significa resto, e sim descansar. Então, é uma falsa cognata. Vamos lá? The wishing tree. A long traveler was passing through a desert on a hot day. He was tired, feeling thirsty and hungry too. Então, tinha um viajante que estava no deserto num dia muito quente. Ele estava cansado, com sede, com fome. At least, he needed a shade spot to rest for a while. A big left tree came into view at some distance away. Então, ele enxergou uma árvore a certa distância. He felt glad and said to himself, had I water to drink now? Yes, he found a trangler full of cold water on the ground right in front of him. Então, ele pensou que tinha água para beber. E dessa forma, apareceu, sim, água para ele beber. He sat down there and started sipping the water. Then he wished, had I something to eat right here? Então, ele desejou ter algo para comer. E, imediatamente, apareceu vários pratos na frente dele. Immediately, a variety of dishes appeared before him. He was under the shade of kalpa, a magical tree. Então, ele percebeu que estava embaixo de uma árvore mágica. That was the wishing tree, a árvore dos desejos. Whoever was under it would have whatever he wished for. Qualquer um que estivesse embaixo dessa árvore teria tudo o que desejasse. Então, ele desejou um lugar para descansar e ele conseguiu realizar esse desejo. Ele estava com as pernas doloridas, porque tinha caminhado muito. Então, ele desejou alguém para massagear os pés dele. As a young lady appeared near his feet, she started messaging his feet and legs. Então, uma moça apareceu e começou a massagear os pés dele. His son fell asleep. Ele rapidamente dormiu. After a long time, he woke up. Depois de muito tempo, ele acordou. The lady was still sitting beside him. E a jovem moça ainda estava ao lado dele. He now started thinking differently. Agora, ele começou a pensar diferente. How can things happen like this? Can I have things I wish for by merely asking for them? Aí, ele começou a pensar. Como é que essas coisas podem estar acontecendo? Eu consigo as coisas simplesmente por desejá-las. Is it some kind of a trick played by a magical demon? Será que isso não é um truque de algum tipo de demônio mágico? Ele duvidou. He doubted. Oh, a tree demon appeared in place of the nice lady. Então, naquele exato momento, apareceu um demônio. Exatamente no lugar onde estava a jovem moça. The demon was laughing viciously at him. E o demônio estava rindo pra ele. The traveler said to mouth wide open. The frightened traveler took to his heels and ran away. Então, ele ficou espantado e saiu correndo. He ran and ran for long. Ele correu e correu muito. When he looked back, there was no demon. Quando ele olhou pra trás, não tinha mais demônio. What is all this? Did things really happen? Or was it all made a dream? O que será isso? Essas coisas realmente aconteceram? Ou foi simplesmente um sonho? The traveler started wondering. Perhaps all my dreams. What one has in mind. He resumed his journey. Então, ele começou a pensar. Talvez, tudo o que a gente tenha é o que está na nossa mente. E dessa forma, ele resumiu a sua viagem. Escreva yes para as afirmações sobre a história que são verdadeiras. E no para as afirmações que são falsas. Letter A. Um viajante estava passando por um deserto em um dia quente, acompanhado de uma moça? Sim ou não? Vocês vão colocar yes pra sim, no pra não. Letter B. Ele precisava de um lugar com sombra para descansar? Sim ou não, pessoal? Letter C. Ele avistou uma árvore frondosa um pouco distante dele? Letter D. Ele desejou que tivesse um pouco de vinho para beber? Letter E. Ele estava embaixo de uma árvore chamada calpa, que é a árvore do desejo? Então, todas essas sentenças, vocês vão lembrar, vão voltar lá, em tudo que a teacher leu e traduziu para vocês, e vocês vão estar colocando verdadeiro ou falso, né? Mas vocês vão colocar yes para verdadeiro e no para falso. Então, é isso, pessoal. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link com o PDF para vocês estarem copiando no caderno as questões e o texto também. Lembrem-se de fazer o cabeçalho completo. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção da atividade. Bye, bye! See you next class!